Estamos aqui no Rocket League Rank Champion 3 Divisão 4 Pertinho de pegar o GC e hoje eu vou tentar pegar o GC nesse vídeo Jogando com o básico do básico, que é o que eu sei fazer Sem um monte de piruletada pelo ar e etc Vamos lá, nossa dupla é o N-Ghost Vamos ver se o menino me ajuda a subir pro GC Não sei nem se essa partida vai me fazer subir pro GC, mas Subiu, é dele, eu acho Vou pegar o Boost Vou pegar o Boost, acho que ele consegue É, ele consegue Foi igual um louco lá pra frente agora Mandei pra frente, vamos ver o que eles fazem Felizmente a bola saiu um pouco da parede, então eu tive que pular pra bater nela Vamos ver o que o menino... Foi um bom passe, mas eu não tava esperando Opa, quase Opa, tá lá, tá lá, tá lá Trabalha em equipe, ele deu um passe Tá, o que a gente percebe? Que esse menino dá passe Uma coisa rara hoje em dia Mas sobrou pra ele ali no final Porque, bom, poderia ter conseguido acertar o gol Mas eu não acreditei no passe, né Se você joga solo Eu não recomendo que você acredite em passe de gente aleatória, viu Será? Será? Não, né? Óbvio Ah, foi uma merda Eu tinha que ter ido um pouquinho mais pra esquerda Pra poder dar esse ajuste melhor Ih, ele tá deixando o cara aí Ele deixou o cara aí, mas Porra É, foda É, eu fiz merda Eu me posicionei mal O cara veio me bampar Eu me posicionei mal E o cara já tá enchendo o saco no chat Gente, pelo amor de Deus Não seja essa pessoa, cara Não seja essa pessoa Que teu ultimate toma um gol Quando tá 2x1 E um vem bampar E você manda Ok Porque você é um imbecil, velho Na moral, mano De boa Tirei daqui Eu vou pegar o boost Ele tá indo Já não posso ir Tá Entregou pro meu ultimate Ele não conseguiu pegar O cara não vai fazer esse gol, não, né Vou mandar Vou mandar pro gol direto Ele pulou, cara Ele pulou, velho Chutei pro gol Mas tava meio fora Se eu conseguir matar esse cara aqui Ah, não consegui Hum Tirei de um O outro chutou Mas tá fora Mas ele pega o da boa, né Tirei dele também Mandei pra frente Se eu puder pegar esse boost Mas o cara pegou já Estou atrás do meu ultimate Esperando a jogada dele Vamos ver Chutei pro gol Mandei pra ele É só fazer Tá aberto Ah Cara O Red Bull foi uma merda Mas ele também foi Foi bampar o cara E não bampou Tá Eu vou voltar pra trás dele Pra ele poder fazer o challenge Perfeito Estou do outro lado do mapa Esperando alguma coisa Mandei pra lá Pra área Talvez ele consiga fazer alguma coisa Duvido muito Eu imaginei que não ia ser um bom chute Não vou voar nisso Eu vou voar nisso Quase Se ele não pega agora Ai Tá bom Sobrou pro meu teammate Sai Sobrou pro seu teammate Sai da bola Não fica Voei Mas o cara tá aqui Ah Tentei dar um block No chute dele Mas não deu Meu Deus Boa Boa Finalmente Finalmente Uma bela jogada Meu querido Não sobrou pra ele Eu vou pegar o boost do meio Ai Bumpei o cara aqui Ele mandou pra trás O que aconteceu? Tá Ele tá com a bola dominada Imagino eu Vamos ver Acompanhando a jogada Sempre mais ou menos de perto Mais ou menos de longe Eu não sei quando é que ele vai voltar Então é bom eu ficar um pouquinho atrasado Ah Caramba Tá Foi meio ruim Foi meio ruim Eu não deveria ter dado aquele pulo ali Eu não vou nisso nunca Na minha vida Vai levar Vai levar Eu vou mandar pra frente Porque eu acho que ele tá muito atrasado na bola Vou tentar matar o cara Mas não É uma ideia meio idiota Chutei pro gol Vamos ver se eles pegam Eles pegam O chute nem foi tão ruim Assim Foi um dos Do jeito que eu consegui fazer Né Mandei pra frente Pra ir rápido Chutei por cima dos dois E um deles poderia ter explodido Mas não explodiu Porque esse jogo é uma merda Valatmate Valatmate Por favor Obrigado Eu vou esperar aqui no meio Vamos ver o que ele faz Ele Bom O cara pegou a bola Nossa senhora Ele voa de novo Mandei por cima do carro do cara E vou avançar Mas vou dar um fake Porque eu acho que ele pega Vou deixar pro ultimate E voltei pra trás 18 segundos Se ele conseguir fazer um gol agora Tá garantido Aê Nossa Ele conseguiu fazer um gol Meu Deus do céu Vala meu Deus Assim Deixando meu ultimate Fazendo o gol todo né Não adianta Se teu teammate é ball chaser E você não pode tentar Ser ball chaser igual a ele Entendeu Deixa ele fazer a jogada Dá o passe que for Cobre Eu vou deixar o boost pra ele Porque ele tá aqui Porque senão Vocês vão se atrapalhar Tirei dele Safe Safe Vamos lá Bom Acabou Mais um só pra finalizar E estamos ainda Na divisão 4 Muito bom Vou precisar de mais uma On fire maze Tá on fire Vamos ver se tá mesmo Ganhei o kickoff Mas vai sobrar Cara meu ultimate pulou Mas tá bom Sobrou pra ele Pelo menos Não mais ou menos Sobrou pro cara De qualquer jeito Ele gosta de bump Pelo visto Ai me bump Ele gosta tanto de bump Que ele me bump Tá bom Vamos ver Acho que ele não tem boost nenhum Mas porque ele tá se jogando Nossa senhora Tirei Cara eu juro que eu Me torci um pouco na cadeira Porque eu Tirei dele também Mas o meu ultimate Precisa ir de qualquer jeito Agora E não fazer isso que ele fez Porque foi uma merda Eu tirei dele de novo Vai lá meu querido Fala sobre você agora Não tem desculpa Não tem desculpa Ele errou boost Caralho que sim Isso aqui Isso aqui errei Errei a bola Meu Deus Tá bom Meu Deus do céu Eu vou levar pra cá Eu vou levar pra cá Porque eu não Vocês acham que o cara Tava ali Eu não ia ter feito isso Ele vai Parece que ele vai Mas ele não pode ir fazer isso Ele não pode ir fazer isso Chutei pro gol Mas o cara pega Estou atrás dele Esperando a jogada dele Lembrando que ele gosta de bampar Tem que deixar Lembrar Tem que ter isso em mente Opa Boa 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 E é por isso que você fica no meio Esperando a jogada Em vez de ficar Indo na bola junto Tem gente que vê essa bola aí no canto Pula junto com o teammate Não faz isso Pelo amor de Deus Tá Foi pras direita Mas É deles de qualquer jeito Acho que é mais interessante Você perder o kickoff no x2 Que ganhar Estranhamente No x1 Eu não consigo ganhar o kickoff De qualquer jeito Então Tá Caramba Ele se joga muito na bola né Tá bom Mas eu vou acompanhando Só não dar esse commit aqui Que talvez fique tudo bem Ele vai na bola Ele vai na bola Rapaz Deixa ele pressionar os caras Ele não quer sair da bola Deixa ele ficar na bola Ai Mas aí também é foda né Ai meu Deus do céu Tá É sua Passou pra frente Eu tô atrás de teammate já Espero ele fazer as jogadas Encryver dele Não fez nada Vou mandar Aqui no cantinho Porque ela vai bem longe O cara quase perdeu O controle da bola Tomou Matei o cara aqui Mandou o AWP Ele tá irritado Eu vou tirar isso daqui Que tá perigoso Certamente ele já tá aqui Imagina Ele não tem respeito Nenhum pela rotação Ele só vai Ai que cacete Ele tá indo na bola Ó Ele não volta pra trás Tá Agora ele voltou Mas ele não tem muita Escolha aqui Opa Tentou me matar aqui Consegue? Consegue Pô Pelo menos ele tem a mecânica Pra fazer os negócios Eu vi que ele tava No aéreo ali Então eu fui lá Pra tentar facilitar pra ele Só que no caso Achei que ele não ia Ele não ia tentar um double tap Teresse gol de qualquer jeito Imagino eu Talvez se eu não tivesse ido O cara tivesse pulado na bola Não sei Vou acompanhar Ah não Puta merda Isso aí custou Isso aí nos custou um gol Isso aí nos custou um gol Cara Ele ficou parado no kickoff Isso aí custou um gol Pra gente É muito rápido Que as coisas dá merda Muito rápido Que cofão ruim agora Tá Sobrou pra ele Tá fora Não tem boost Ele pegou o boost Que eu tinha Tá bom Tá bom Vou pegando o boost Não pôr nisso Porque o cara tá aqui já E ele tá vindo pra cá Vou pegar esse boost Que vai nascer E vou na bola Tá Ele pegou primeiro Sobrou pro teammate O teammate errou a bola Meu Deus do céu Velho Como é que uma partida Depois de um kickoff Que foi ruim Não é Não posso nesse Chutei Pegou Tirei ele da bola Mandei pro teammate O teammate não tá preparado Estranhamente Estranhamente Quando eu dou o passe Ele não tá preparado Vamos lá Ele pulou Errou Tá indo na bola de novo Não posso nisso Isso eu posso Mas não posso errar Foi uma merda de passe Ele deixou o cara chutar Ele deixou o cara chutar Eu fiz uma merda Ele foi e fez outro Ele foi pegar o boost Ele deixou o gol aberto Eu fiz uma merda Ele fez a outra Duas merdas seguidas Mas ele tá ganhando Na campeonato de merda Porque ele não foi no kickoff Tá Ele vai Ele vai na bola de novo Ele não volta pra trás De jeito nenhum Ele não volta pra trás De jeito nenhum Tirei É gol É gol Foi a paciência aqui Poderia ter dado muita merda Porque o cara poderia ter feito o gol Eu tava só cobrindo Eu não vou na bola Porque o cara já tá aqui Tá Espera Espera Ele tá indo Ele tá indo Não para de ir na bola Olha como ele vai na bola Meu Deus do céu Ele vai na bola Ele vai na bola Ele vai na bola Se você vai na bola Você tem que ir Meu querido Obrigado Caramba cara É perigoso Se você for o primeiro Que tá na frente E você não quer voltar pra trás Você tem que ir na bola É simples assim Porque se você não for na bola O teu teammate também não vai Champion 3 Divisão 4 ainda Ainda não subimos Vou precisar de mais uma Vambora Deus me acuda Vamos lá Mesmo o princípio Ele mesmo É ele mesmo Olha lá Popeye Popeye tá no meu time Ganhando Vou mandar pra direita Porque aí o cara pode Levar Não Mas o adversário levou Ele veio de cima Igual um doido Tirei É só fazer É só fazer Popeye Pelo amor de Deus Obrigado Muito obrigado Popeye Eu nunca duvidei de você No momento que o cara Foi pulando uma bola Que certamente É na parede E acabou O pai tava bem posicionado Lá na frente também No caso Na única posição Que ele poderia ter ficado Vamos lá Vamos ganhar pra direita Aqui E aí meu teammate Pode ir Ué Ele não foi Tá Tô pra trás dele Ai Nossa Entreguei Para os caras Deu fake E os caras Largaram a bola Perfeito Aquilo ali que eu fui Ó Ó Ó Nossa Cara Que tristeza Fake E veio Challenge de ré E ele pegou E tá lá E tá lá E tá lá E tá lá E não tá lá Levantei pra Nossa Ele tá muito colado No gol Cara Gente Aí não dá Né Deu passe Mas o cara Tá na frente Meu querido Você não se joga Com o cara Na frente Do gol Velho Isso é perigosíssimo Vai fazer o challenge Perfeito Tô olhante Tô olhante Tô olhante O cara dominou Ele pulou Não posso ir Um abraço Não posso ficar Muito avançado Meu Deus do céu Cara Mesma coisa O cara Fez a mesma coisa Que o meu teammate Fez agora Pô Ficou diferente Chutou comigo Na frente Do gol Nossa Deu Nossa Achei que ia subir Isso aí foi culpa minha Agora Nossa senhora Eu fiz muita merda Agora Conseguiu Levou pra frente Tô no meio esperando Ele precisa de boost Tá Eu vou mandar pra frente Que daí tem tempo De pegar o boost Essa porra nasceu O cara acho que pegou Novamente Fiz o challenge Nasceu agora Na hora que eu saí Não posso ir na bola Não tenho boost suficiente Pra ir na bola Ah Foi um bom chute deles Foi um bom chute deles Eu não tinha boost Pra fazer o challenge direito E ele Se jogou ali Não Não chegou Você tem que entender Quando você pode Não pode chegar na bola Mesmo que eu tenha Tomar no gol Se eu tivesse ido Eu não teria chegado na bola Porque eu não tinha boost Suficiente Nossa senhora Muito forte Ele pegou Não Eu não dou Double commit Com o meu teammate Eu sempre deixo ele Ah Saiu muito Assim Dá pra você chutar direto Ali Que nem o Que tentei fazer Você só precisa chutar Eu nem vi o que aconteceu Você só tem que tentar Calcular Quando a bola Estiver mais ou menos Saindo da paredinha Nossa Ele só foi dar um challenge E o cara fez merda Donuts Aqui com o meu amigo Não sei se Cara Eu não sei se Eu avanço Isso aqui foi perigosíssimo Isso aqui foi perigosíssimo Porque eu quase não consegui Daminar a bola Mas tá bom Sobre o ultimate Ele fez isso Ok Deve jogar em volta Dos caras Porque senão Não adianta Ai droga Volta rápido Sério Que o outro Bloqueou meu Tá ele tá indo Ele tá indo Tá Pouco boost Acabou Não Não vou comer não Peguei o boost Aqui Ele tá indo na bola De novo Será que ele consegue? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Boa Isso aqui A única coisa que você precisa fazer É fazer o cara se mexer Numa direção Que ele Saia da direção da bola Quando você for Bumpar ele Nem sempre você precisa Acertar o bump Por isso que eu fiquei no zig zag Até porque eu sou ruim De acertar bump pra caramba É incrível o negócio desse Eu chutei Vamos ver se o cara pega Pega Óbvio Os caras na hora de defender Eles são lenda Não precisava Não precisava ter voltado Tudo pra trás Pegar boost Mas Hum Isso foi ruim Pega o boost Não acredito que ele errou a bola Não amigo Opa Obrigado pelo bump Era isso que eu queria mesmo Ali o que aconteceu? Eu poderia ter chutado Mas eu achei que o cara ia bater na bola Isso aí foi ruim Isso aí também foi ruim Vamos dar um chute Pegar o boost deles E sair Tirei dele Ó Mão pra outro Mão pra outro Perfeito É isso Observa o seu teammate Vê o que ele vai fazer Ajuda Muito bom Assim Nada de flip reset Nada de air dribble Sei fazer Mais ou menos Mais ou menos sei Mas tem que jogar com o básico Grand Champions Pegando Grand Champions É um divisa um Jogando Mais ou menos com o básico E Sem ficar se tacando na bola O tempo inteiro Fica aí a dica Pra você Quer chegar no Grand Champions Nem sempre você Precisa 100% Estar em cima da bola O tempo inteiro Usar suas mecânicas Fazer flip reset Double tap Vocês viram que foram Tipo Três partidinhas Jogando o básico E ajudando o teammate E tentando consertar as merda Que ele 100% vai fazer Porque ele Quer pular na bola Fazer flip reset Double tap Essas coisas Mas é isso aí Muito obrigado por assistir Se você curtiu o vídeo Deixa um like E para mais vídeos como esse Se inscreva E vídeo variado também Falou